Eu sou o Vitor Silveiro, sou atleta da GF Team e isso é como eu treino. Algumas vezes eu faço o drill, depende do que o professor pede. Hoje o professor deixou a vontade de a gente ir como a gente quisesse fazer o aquecimento. Na verdade eu gosto de variar, acho que você ficar repetindo as mesmas coisas nunca é bom. Se você disser que fazer sempre o drill é a melhor forma, eu acho que tá errado, porque você tem que estar sempre variando o máximo que você pode. Então se um dia você faz drill, outro dia você alonga de verdade, desde que você vai fazer o treino solto. Eu prefiro fazer o treino solto porque eu gosto da coisa de forma prática, eu não gosto de ficar muito martelando daquele negócio de ficar fazendo mil posições para um lado, mil posições para o outro. E chega na hora do treino, às vezes você nem consegue fazer. Você vai preparando o que vai vir depois, que é o treino forte. Então você vai estar ali fazendo o treino um pouco mais relaxado, mas de certa forma você vai estar preparando também sua cabeça para o que vai vir depois. E aí 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 Tchau, tchau. Então, essa é a parte que coloco toda a teoria em prática, porque não adianta muito eu fazer muita, muita, muita teoria, saber como as posições funcionam. Se eu tenho isso na minha cabeça, mas eu não tenho isso na prática, eu não sei realmente como elas funcionam. Tem o que é testado. Tem o que é testado, não adianta. Se eu aprendi uma posição hoje, aprendi uma posição nova, eu vou tentar pelo menos umas 100 vezes essa posição. Eu posso errar as 100, isso quer dizer que amanhã eu vou ter que tentar mais 100. Muitas das vezes eu só estou treinando por treinar, sem praticar posição nenhuma especial, criando novos atalhos, novas posições. Isso é bom para que apareçam novas posições no meu jogo, para que eu crie novas posições. Mas muitas das vezes eu treino as posições que eu penso durante o dia, algum amigo vem e me conta, eu olho na internet. Não adianta, eu não acredito muito naquilo de fazer mil posições parado, teu adversário, o seu companheiro de treino parado, fazendo mil para cada lado. Quando você chegar no treino, você faz cinco e desiste, nunca mais pratica. Isso acontece muito. As pessoas acham que só porque fazem 100, mil posições, vão fazer a posição perfeita. Eu acho que você tem que assimilar a posição, como ela funciona e tentar praticar no treino, até que ela fique realmente perfeita. Até que aquilo realmente caia no seu jogo. Eu estava conversando com o Rodolfo, há um tempo atrás, para analisar o que os caras que são tops, como ele, o Leandro, o Felipe. O que esses caras fazem que os outros não fazem no treino. Eu acho que o principal é que eles treinam além do suficiente. Eu costumo ouvir muito as pessoas falando que treinam o máximo, mas isso é, elas falam por falar. Elas não treinam realmente o máximo. Não importa se eu vou perder o treino, eu não treino mais para ganhar o treino. Eu tento praticar as posições, independente de ganhar o treino, perder o treino, não existe isso, não é campeonato. Então, eu acho que o principal do atleta de jiu-jitsu que quer ser top, ele tem que pegar o orgulho e a vaidade. E jogar no lixo, todo dia, antes de treinar. No campeonato não, no campeonato você tem que continuar com aquilo lá, firme. Você tem que manter aquilo até o final. Mas no treino, se você não colocar aquilo no lixo todos os dias, você não evolui, você não vai ser um top. Você só vai ser só mais um. E eu não nasci para ser mais um, eu deixei tudo de lado para ser o melhor que eu puder. Eu também não tenho muita vida social nos dias de semana, bem raramente mesmo, mas nada normal de alguém da minha idade. Eu passei muito tempo sabendo que eu não era 100% um atleta. Quando as pessoas me perguntavam, eu ficava um pouco receoso de dizer que eu era um atleta. Porque eu era um atleta, mas também era um estudante. Então, eu não era nem estudante, nem atleta. Hoje em dia, eu sou um atleta, só faço isso. Eu não tenho nada, eu não faço mais nada além disso. Minha vida toda é em função da minha parte de atleta, dos meus campeonatos, do jiu-jitsu. É tudo voltado para isso. Minha alimentação é voltada para isso. Como eu vou ficar durante o dia, o que eu vou fazer no final de semana. Eu não posso fazer nada se eu tiver um campeonato. Eu não posso fazer nada se a minha semana for muito pesada. Minha mãe entende isso, meu pai entende isso, minha família entende isso, meus amigos. É tudo voltado para o jiu-jitsu. Então, hoje, fica muito mais fácil. Eu vejo como algo natural. Eu consegui melhores resultados do que eu via conseguindo. Porque hoje em dia, eu sei que eu sou um atleta de jiu-jitsu. Isso tirou um... Ao invés de me dar mais cobrança, isso tirou um peso das minhas costas. Porque hoje em dia, eu sei que eu estou dando o máximo que eu posso, realmente. Sabe? Hoje em dia, eu me dedico realmente muito mais. Eu passei muito tempo da minha vida querendo levar uma vida que todo mundo levava. E isso é impossível. Eu sou um atleta. Um atleta não é um... Não é uma pessoa normal. Um atleta é um super-herói sem poderes. Ele tem que fazer o que ninguém faz. Mas, esse ano, eu tive poucas derrotas. Perdi alguns campeonatos, mas, depois do Mundial, eu não perdi mais. Minha cabeça melhorou muito também. E tem muito relação a isso, de eu estar 100% focado nisso. Eu acho que isso muda tudo. Se inscreva no canal e ative o nosso canal e ative o nosso canal e ative o nosso canal.